E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá top zero demais, porque hoje eu vou fazer mais um X1 dos Sharks, rapaziada, porque o primeiro foi top zero demais, se você não viu, vai ser o primeiro link na descrição, a galera curtiu demais, tá com mais de 5 mil visualizações, cara, eu curti e vocês curtiram que foi o Abismal das Profundezas vs o Godzilla, e o de hoje vai ser o Abismal vs o Lago Nesse, moleque, vai ser louco, vai ser tensão, Então vamos botando aquele like que o couro vai comer, a cobra vai fumar, rapaziada, olha esse daqui, vamos lá, vamos lá, com a corrente, ó, tá equipado todo mundo igual, galera, tá equipado todo mundo igual, vou fazer 4 minutinhos pra cada um, pra poder, a gente ter uma ideia aí, beleza? Então vai botando aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito, marca aquele sininho e compartilha o vídeo com amigos de vocês, porque eu sei que vocês são mitos, deixa nos comentários aí quem já viu o suvaco de cobra, Opa, chegamos aqui, vambora, rapaziada, pega tudo que tem direito aí, pega tudo que tem direito aí, beleza, vamos ver qual que leva vantagem em cada coisa, rapaziada, vou tá utilizando os poderes deles aqui, ó, beleza, vamos até o final, que a gente começa aqui, a gente vai até o final aí, show de bola, beleza, Ih, moleque, dá uma travada, desce tuba, desce aqui, ó, show, show, pega aí, ó, e vambora, galera, vambora, 4 minutinhos de alegria, moleque, 4 minutinhos de alegria, opa, ativei aqui o, ô, ô, pega tudo aí, ó, e, rapaz, o que que houve? O que que houve? Não, 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 não valeu não? O portal, galera, não valeu o portal, não? Não valeu não, hein, galera, ó, beleza, vamos ver aqui, ó, ó, agora tá aqui, ó, no portalzão aqui, ó, beleza, show de bola, ih, rapaz, o que que é isso? Tá, ih, ó, tá zoado, moleque, que isso, mudou alguma coisa no portal? Deixa nos comentários aí, rapaziada, deixa nos comentários aí, se é aqui do meu telefone aqui, do meu telefone não, né, do meu jogo, ou se bugou de vez, cara, se bugou de vez, beleza, show de bola, vambora aqui, ó, vai ser assim, galera, vai ser assim, não quero nem saber, moleque, quero nem saber, beleza, show de bola, opa, então é isso aí, né, então é isso daí, né, a gente pega todo mundo lá em cima, né, não tá legal não, hein, cara, esse portal aqui não tá legal não, será que vai ser uma desvantagem aqui do Lago Nesse? Deixa nos comentários aí, rapaziada, se vai valer a pena, ou se não vai, beleza, vamos que vamos, cara, vamos que vamos aqui, que o coro vai comer, a cobra vai fumar, ih, moleque, explode tudo, explode geral aqui, hein, explode geral aqui, show de bola, pega aí, ó, ih, moleque, detramos todo mundo, hein, galera, vamos lá, vamos lá no portal, rapaziada, Ah, agora foi, hein, agora foi, deu certo aqui, ó, pega geral, pega geral, ih, moleque, vamos que vamos, tuba, vamos que vamos, ó, ó, rapaziada, vamos com um minuto já, quase dois minutos aí, ó, beleza, eu tô achando ele mais lento do que os outros, tá, do que o, o Godzilla e do que o, ó, beleza, tô ativando o turbo aí, do que o abismal, mas vamos que vamos, galera, vamos que vamos aí, que o coro vai comer, a cobra vai fumar, ih, moleque, pega todo mundo aí, ó, pega ele, Pega eles, parceiro, pega eles aí, ó, cadê, não tem o, não tem os monstrengo-tengo aqui, não, desce aí, tuba, desce aí, ó, pega ali, ó, boa, isso aí, ó, isso aí, ó, show, quebra, vambora, 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 então vamos ver aqui, ó, ih, rapaz, cala lá em cima, galera, cala lá em cima, que macumba é essa, parceiro, ih, 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 tá zoado, hein, rapaziada, tá zoado essa parada aqui do, ih, rapaz, vambora, mete o pé, não, não pode cair ele, não, ah, se a gente cair ali, ia dar ruim, galera, se a gente cair ali, ia dar ruim, Beleza, show de bola, opa, opa, poderzão aqui ativou, ativou alguma coisa aqui, ó, será que pelo menos no olho ele ganha, galera, vamos ver aqui, hein, vamos ver aqui, ó, 2 minutos e 46, peguei o papaizão, ih, rapaz, fiquei bastante tipo aqui, hein, agora eu senti firmeza, mano, agora eu senti firmeza aí, ó, 19 aí, milhões aí, ó, boa, garoto, agora ficou bonito, hein, galera, agora ficou bonito aqui, ó, ficou doideira total, vambora, vamos ver, hein, rapaziada, vamos ver aí, ó, Ih, moleque, ativou o poderzão, hein, galera, ativou o poderzão aqui, ó, beleza, já caímos aqui em cima aqui, ó, vambora aí, ih, na pontuação ele não vai muito, mas será que ele ganha no ouro? Vamos ver, rapaziada, vamos ver se ele vai ganhar no ouro ou não, hein, pega, tuba, pega todo mundo aí, ó, pegamos todo mundo aí, ó, já caímos aqui direto aqui, ó, sapecando todo mundo, Uh, 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 aqui tem uma, uma cebolinha, galera, tem uma cebolinha aqui, ó, vambora aqui, ó, mete o pé aí, ó, pega todo mundo aí, ó, sobe, tuba, sobe, Ih, caí no bagulho errado aqui, ó, não sei nem como é que sai daqui, rapaziada, não sei nem como é que sai daqui, aqui, aqui tá a saída, Pega ali o destruidor de mundos aí, ó, boa, 3 e 42, galera, 3 e 42, pega ele aí, ó, tá bonito, rapaziada, tá bonito, vambora, molecada, vambora, Boa, pegamos o Léo, 51 aí, ó, 51, rapaziada, vamos ver aqui, ó, nesse último, nesse último paradinha aqui, ó, tá com o pescoço torto, tá com o pescoço torto, É, moleque, acabou, galera, parceiro, vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui, hein, vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui, Vamos sair do jogo aqui, vou até tirar uma foto aqui pra poder deixar registrada aqui, rapaziada, pra ver qual que foi melhor, moleque, pra ver qual que foi melhor, Beleza, show de bola, deixa eu tirar uma fotinha aqui rapidão aqui, ó, pro couro comer, a gente tem uma ideia aqui, ó, ô, 31 aí, ó, 7k, Vamos ver se o... o monstro das profundezas se sai melhor nessa parada aí, rapaziada, vamos lá, Agora nós vamos com o monstro das profundezas, moleque, o abismal tá na parada, vamos ver qual que sai melhor, hein, rapaziada, vamos ver qual que vai sair melhor aí, Show de bola, vamos lá, até o final lá, tá vendo, ele é mais rápido, galera, eu não sei se o... o coisa tava bugado, moleque, porque teve várias paradinhas ali que deu ruim, né, galera, Teve várias paradinhas ali que deu ruim ali, beleza, show, eu não quero nem saber, galera, eu não quero nem saber, Deu ruim pra um, tem que dar ruim pro outro, então, opa, que isso, hein, ó, moleque, o bichinho já ficou como, carne de pescoço mesmo, Já ativou o poderzão de novo aí, ó, ih, moleque, sei não, hein, galera, não sei não, já ficamos travados aqui, ó, sobe, tuba, sobe, Ih, parceiro, vai, 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 direto, passa direto aí, ó, traaaah, moleque, opa, caí aqui na paradinha aqui, hein, Isso daí já é vantagem pra ele aí, que ele pega aquela parada ali, né, beleza, quebra tudo aí, ele ficou gigante ali, rapaz, Bagulho doido, moleque, ó, já tá com 7 milhões aqui, ó, já tá quase passando, hein, galera, já tá quase passando aí, ó, Não tem nem um minuto, ô, parceiro, que doideiro, abismal, ganhou algumas coisas do Godzima em termos de ouro, Mas em pontuação perdeu, então, se você não viu, tá o vídeo na descrição, rapaziada, explode ele, explodimos ele aí, ó, Porque a gente é mal, a gente aqui é mal mesmo, a carne de pescoço, vamos lá, vamos lá, ih, rapaz, cadê, 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 Pega todo mundo aí, rapaziada, pega todo mundo aí, todo mundo sabe que a gente tá vindo pra cá, Ih, aqui, 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 não vai fugir não, não vai fugir não, Lego Ness, e não, ah, meu Deus do céu, Perdemos um tempo aqui, galera, perdemos um tempo aqui, volta, volta, é, eu vou ficar mais uns 5 segundos, galera, Vou ficar mais uns 5 segundos com ele aí, beleza, porque nós perdemos um tempo aqui porque nós entramos errado aqui na parada aqui, tá, Maneiro? Boa, garoto, boa, pega tudo que tem direito aí, eu vi um monstro, hein, eu vi o papaizão ali, nós já sapecamos ele, Explode, moleque, explode, 11 milhões aí, ó, caraca, já chegou furando tudo, parceiro, que que é isso, moleque? O bichinho é do mal, malandro, olha esse, pega o barco ninja aí, ó, 14 milhões aí, eu quero ver, hein, galera, Eu quero ver quem que sai melhor aí, ó, já tem 2 minutos de gameplay aqui, ó, é 4 minutinhos de alegria pra cada um, Opa, quebrou, 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 pega, show, moleque, suga todo mundo, galera, suga todo mundo aí, ó, isso, é só ir faz de uma ponta a outra aí, Rapaz, o poder dele é sinistro, né, cara, o poder dele é sinistro, boa, 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 peguei geral, galera, peguei geral aqui, ó, Ih, pega, cadê o lagunesse, moleque? Peguei, galera, peguei, sem dó nem piedade, rapaziada, sem dó nem piedade, Vamos descendo aqui, ó, vamos voltar aqui, rapaziada, porque senão vai dar ruim, tá, galera, 26 milhões aí, ó, Ih, rapaz, sei não, hein, galera, sei não, acho que vai ser um massacre, hein, acho que vai ser um massacre aí, ó, Tão indo pro terceiro minuto aí, ó, boa, pegamos ali, ó, febre de ouro de novo, caraca, moleque, O destino tá o cão chupando manga, rapaziada, tá o cão chupando manga, mais poderzão pra gente aí, ó, Boa, garoto, boa, vamos que vamos, cara, vamos que vamos, ih, moleque, louco, 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 Isso aí, garoto, ó, três e pouco aí, ó, pega aí, ó, tubarão branco ali, tá maneiro, vambora, Ih, já te vamos aqui, ó, galera, ah, explode, parceiro, explode, que o curo vai comer aqui, a cobra vai fumar, Vambora aqui, ó, ih, 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 aí sim, garota, aí sim, aí sim, beleza, show, Pega todo mundo aqui, ó, peguei aqui embaixo, aqui, peguei aqui embaixo, já era, só aqui eu detonei, Que no outro não teve esses monstros todos aqui, galera, não teve esses monstros todos aqui, Boa, 51 milhões aqui, caraca, mano, que estrago, galera, que estragou, uuuuh, massacre, Caraca, esse abismal aqui é sinistro, hein, rapaziada, esse abismal aqui é sinistro aqui, ó, Tá certo, parece que teve uma bugadinha ali antes ali, ó, 46, top, vambora, garoto, vambora, Feliz Geral aqui, ó, 52, rapaziada, 52, vambora, 54 aqui, ó, ih, ativamos o poderzão aqui, O mal, beleza, 59, rapaziada, acabou, vamos ver como que ficou essa criança, rapaziada, Vamos ver aqui como é que ficou, porque o couro vai comer, vou botar um sair aqui, E eu vou tá falando pra vocês, ó, foi, ó, de pontuação, o abismal fez o dobro, cara, Porque o Lago Ness fez 31 mil, 31 milhões, tá, de ouro, o Lago Ness tá aí, ó, com quase 10 milhões, E o... o Lago Ness 7 milhões, e o abismal 9 milhões, aí vem sobrevivência, 61 pra cada um, Aí o bônus de objeto aí, o... Lago Ness fez 25, né, e o coisa... o abismal fez 50, E bônus de equipamento, tá vendo aí, ó, 360, e a pontuação total de moedas aí, ó, 7 milhões pro Lago Ness, 7,5, né, e 10 mil pro... abismal, então, rapaziada, abismal ganhou esse duelo aqui, Vai brotando aquele like, tamo junto, rapaziada, abração, fui! E aí E aí E aí